Senhor Presidente, deputado Jânio Mendes, senhores deputados, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, cidadãos e cidadãs das galerias da Alerj, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras aqui do Poder Legislativo Estadual. Deputado Jânio Mendes, eu queria hoje, aqui na tribuna, embora tentado a abordar outras questões, particularmente no campo da segurança pública, mas quero me ater a um relato da bem-sucedida, exitosa audiência pública, na verdade, sessão de instalação, melhor dizendo, da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Naval, da Alerj, que se instalou no dia de hoje, 19 de setembro de 2017, aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho. Lembro que, e fiz questão de destacar este aspecto presidindo os trabalhos, que no passado a Assembleia Legislativa teve já uma Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Naval na Legislatura 2007-2010, deputado Luiz Paulo já estava aqui, e presidiu a Frente Parlamentar naquela Legislatura, o então deputado, hoje prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. portanto, a sessão de hoje foi, a rigor, uma sessão para instalar a Frente Parlamentar nesta Legislatura, ou para reinstalá-la na Assembleia Legislativa, depois desse intervalo de tempo em que ela ficou desativada. quero mencionar os nomes dos deputados que foram proponentes comigo dessa iniciativa, o deputado Paulo Ramos, o deputado Dr. Julianelli, o deputado Nivaldo Moulin e o deputado Osório, Carlos Osório. E estiveram conosco na sessão de instalação, já se incorporando na primeira hora a esta Frente Parlamentar, os deputados Milton Rangel, e o deputado o deputado Milton Rangel e Chico Machado. E ao longo da sessão, eu fiz questão, ainda na ordem do dia, de anunciar que circulava um documento de adesão à Frente Parlamentar que já foi subscrito por mais de 20 deputados e deputadas. Quero também, antes de entrar no mérito principal da minha narrativa aqui, quero registrar, faço questão de que isso fique consignado na ata desta sessão de hoje, deputado Jânio Mendes, mais uma vez, a maneira muito devotada com que trabalharam durante a instalação da Frente Parlamentar servidores e servidoras da Alerje. A turma do cerimonial, da TV Alerje, da sonorização, o pessoal da fotografia, da segurança, tivemos, mais uma vez, todo tipo de apoio a tempo e a hora. Quero, portanto, registrar os meus agradecimentos como presidente desta Frente Parlamentar ao concurso, ao apoio dos servidores e servidoras da Alerje, na nossa sessão de instalação da Frente Parlamentar. Feita esta introdução, senhor presidente, mais protocolar, eu queria lembrar que a indústria naval brasileira tem uma importante tradição na história e na economia do Brasil e do Rio de Janeiro. Deputado Chico Machado, ela tem origem, como vossa excelência sabe, no nosso estado do Rio de Janeiro. Ela tem origem na minha querida Niterói, na Ponta da Areia, quando o Barão de Mauá olha aí, quando o Barão de Mauá empreendeu os primeiros passos, as primeiras iniciativas que vieram a consolidar aquilo que se tornaria mais adiante a indústria naval, o setor naval do Rio de Janeiro. Ela avançou, prosperou e enfrentou num dado momento e eu situo no tempo este dado momento os últimos 20 anos do século passado e particularmente os anos 90, quando este setor sofreu um expressivo refluxo, não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. E este refluxo se deveu em boa medida ao fato de que a Petrobras que é o principal cliente do setor no Brasil, desenvolveu uma política de compras que privilegiou estaleiros fora do Brasil. A Petrobras gerou emprego e renda à indústria naval de Singapura, da China, da Coreia, da Noruega e isso contribuiu decisivamente nos anos 90 para que boa parte dos nossos estaleiros no Rio de Janeiro, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, nos estados com maior tradição neste setor, que nesses estados os estaleiros fossem definhando e se transformando naquilo que às vezes chamo de galpões com sucata abandonada. esse setor tocou o fundo do poço nos anos 90. A partir de 2003, e aqui qualquer que seja o nosso juízo político partidário, mas uma decisão importante, muito importante, tomada do primeiro governo Lula, orientou a Petrobras no sentido de que suas compras públicas neste setor tivessem uma diretriz que ficou conhecida como política de conteúdo nacional, conteúdo local, de sorte que pelo menos 65% das compras de plataformas, de embarcações grandes, embarcações de apoio, sondas perfuratórias para prospecção de petróleo em águas profundas, 65% dessas encomendas fossem realizadas à indústria naval brasileira. Portanto, deputado Jânio Mendes, uma aposta na indústria naval brasileira, no operariado brasileiro, na tecnologia e no avanço tecnológico que esse setor produziu nos últimos anos. Isso propiciou o só erguimento da indústria naval no Brasil, que estava morta, como eu disse, estava ferida de morte no final dos anos 90, e nós chegamos a ter quase 40 estaleiros em funcionamento no Brasil, empregando no auge desse ciclo virtuoso mais de 82 mil trabalhadores e trabalhadoras. Entretanto, no contexto em que vivemos, particularmente a partir de 2016, acentuou-se uma curva deletéria neste setor naval que só no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro teve uma redução de 44% de sua participação no recolhimento de CMS aqui no Estado. a Petrobras começa sob o comando do senhor Pedro Parentes a desenvolver uma política antagônica à que se desenvolveu no ciclo virtuoso, reduzindo esse percentual de 65% mínimo das encomendas à indústria naval brasileira para um percentual de 25%, para redução de dois terços. Isso tem explicado isso tem explicado o desmonte, o novo ciclo de desmonte que enfrenta o setor naval, aliás, sob o mesmo comando político. Nos anos 90, sob o governo do PSDB, o presidente da Petrobras, senhor Pedro Parentes, vinculado a este campo político partidário, comanda um processo praticamente de supressão da política de conteúdo local e com isso vai decretando novamente a falência, o fechamento, a depressão econômica no setor da indústria naval que demitiu dezenas de milhares de trabalhadores e trabalhadoras em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E aí nós temos desafios importantíssimos para esta frente parlamentar. Claro, o primeiro deles, primeiro e primário, é atuar na restauração dos empregos. E para atuar na restauração dos empregos, será necessário fazer um embate, um debate, um embate com a Petrobras em relação às mudanças que tem perpetrado na política de conteúdo local. Precisamos resgatar aquele percentual de 65% mínimo nas encomendas da Petrobras à indústria naval brasileira. Esse é um desafio para anteontem. Ao mesmo tempo, lidando com os trabalhadores e trabalhadoras que já foram demitidos, tem uma outra questão, que é a questão, deputado Luiz Paulo, de que tenham acesso aos direitos trabalhistas aos quais não conseguiram ter acesso até hoje. Perderam seus empregos e não tiveram acesso aos direitos decorrentes dessa demissão. Hoje tivemos a presença de vários e amplos setores da indústria naval no estado do Rio de Janeiro, do mundo do trabalho, do Sinaval, vários quadros históricos da indústria naval no Rio de Janeiro e apontamos para algumas prioridades. Por exemplo, pautar agendas nas próximas semanas com o Coneste, com o consórcio de municípios do Leste Fluminense, hoje presidido pelo prefeito Rodrigo Neves, que era o deputado que predizia a primeira experiência de frente parlamentar de apoio da indústria naval aqui na LERJ. pautar audiências com a Petrobras e com a Transpetro, fundamentais para o reaquecimento do setor. Pautar também, vou concluir, deputado Luiz Paulo, que falar de indústria naval também implica falar em marinha mercante, falar, por exemplo, da situação da regulação da navegação de cabotagem no Brasil. Muitos países, muitos países, aqui se falou da Polônia, aqui se falou dos Estados Unidos, aqui se falou de vários exemplos de países que protegem a sua navegação porto a porto apenas para navios de bandeira nacional. O Brasil não faz isso. Teve isso inscrito na carta constitucional, mas esse marco constitucional foi alterado. Então, tratar novamente da questão da navegação de cabotagem, do marco legal da navegação de cabotagem para proteger os navios de bandeira brasileira, discutir com a bancada federal, no Congresso Nacional, a bancada fluminense do Congresso Nacional, o orçamento de 2018 e prever recursos no fundo de marinha mercante para a marinha do Brasil renovar a sua frota, isso também é importante para o setor naval, como cliente potencial do setor naval. O deputado Osório nos provocou na audiência, lembrando a reunião de ontem aqui na Assembleia, sobre a questão do abandono dos poços, dos poços maduros de petróleo na bacia de campos, a gente combinou de provocar uma reunião da Comissão de Minas e Energia e da nossa frente parlamentar em Macaé, com a ajuda do deputado Chico Machado, para fazer essa discussão lá na região. Então, nós saímos da audiência hoje, uma audiência com quase 200 pessoas, mas independentemente da quantidade, muito representativa do setor naval, fluminense, saímos da audiência com uma agenda de trabalho, queremos fazer ainda neste mês uma reunião executiva dos parlamentares que aderiram à frente, dos representantes desse setor, para delinear os nossos objetivos de curto e médio prazo, de sorte que a Assembleia Legislativa possa ter uma participação substantiva, uma participação importante, como deve ser, no processo de sorreguimento da indústria naval brasileira, tão importante para a economia nacional e particularmente importante para a decadente e depressiva economia do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.